Stinger Free na rima, meu rap é um espetáculo Vou esmagar o orange com meu tentáculo Cê não tem chance contra mim, deixa de ser ridículo Olha pro seu tamanho, tu é minúsculo Sou perigoso, eu sou uma água-viva e sou muito esperto Você não passa de uma lagartixa fraquinha que só come inseto Seu jogo é infantil, vou te mandar um papo reto Quando eu vi os Rainbow Friends, achei que era do Lucas Neto Agora é laranja chegando, rimando minha velocidade, você não suporta Tu é água-viva, mas por pouco tempo depois da batalha, tu vira água-morta Sou muito maneiro, sou muito ligeiro, minha fama vai causar a sua derrota Tu é o pior monstro do jogo, tu é muito tosco, contigo ninguém se importa Eu posso até ser pequeno, mas comigo ninguém se mete Meu dente afiado, sou muito mavado, eu te pego e te parto em sete Essa tua creche vai virar lanchonete Devoro seu olho de entrada e os tentáculos, eu vou comer tipo espaguete Você não vai me devorar, porque a vitória vai ser minha Nunca vai me encontrar, tu só consegue andar na linha Que adianta ser veloz e ter só um caminho pra correr Tu não vai me matar, hoje é tu que vai morrer Por isso tá magrelo, com esse olho esbugalhado Ninguém quer te alimentar, tu até com dó desse coitado Com esse olho tu parece um rango, o camaleão Só que a diferença é que ele assusta e você não Fica quieto, vem falar da minha, parece que eu sou magrelo Tu é mais feio ainda, parece até que é um cogumelo Te ganho nesse duelo, fico na minha frente e atropelo Te pego e jogo na panela, tu vai derreter feito caramelo O seu nome é Stinger Flynn e me lembrou do Stranger Things Porque tu é muito estranho, seu nome deveria ser Stranger Flynn Minha rima é tipo Vecna, você é minha vítima Tá flutuando aí, porque tá chegando o seu fim Tu tá viajando, o meu fim não tá chegando Já sou bem mais famoso que tu e o meu sucesso Só tá começando, o meu jogo tá bombando Todo mundo tá jogando Enquanto o seu já tá esquecido, cê não durou nenhum ano Já que tu lembrou do Stranger Things Eu vou fazer igual a Onze, vou quebrar a sua cara com patins Ganhar do Stinger Flynn, não é tão fácil assim Aceite a derrota, você já perdeu pra mim Você tá enganado, tu não rima nada Você não tem flow e não tem relevância É só mágoa viva, bobinha, feito de massinha no jardim de infância Por isso que tu é todo mal feito de massinha Quem te modelou deve ter sido uma criancinha É melhor ficar quieto, porque tu é muito ruim Te amassei nessa batalha, agora é finishing R&D, te dá um fatality Hoje eu causei o seu Stinger Flynn Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Deixa um like e obrigado por assistir até o final